Este é o Raio-X WebMotors, quadro que traz todos os detalhes do carro que você quer colocar na sua garagem. E a nossa personagem de hoje é a Chevrolet Spin, na versão LTZ. A versatilidade tornou a Spin a queridinha dos taxistas. Com dimensões fartas, ela virou uma opção aos populares SUVs. E nessa configuração, ela tem espaço para até 7 pessoas. Essa não é uma nova geração da Spin, porque plataforma e conjunto mecânico permanecem os mesmos, mas o design mudou bastante, tirou aquela imagem que o carro tinha de capivara, e agora tem linhas e peças mais modernas. Esse primeiro destaque aqui na frente, eu chamo a atenção para essa grade que tem vários elementos cromados, enquanto na parte de baixo, nessa entrada de ar, a gente tem um plástico. Ao lado, aqui destaque para os faróis de neblina, e os projetores principais são halógenos e sublinhados por esse LED. Nas laterais, aqui temos rack de teto, que é de série, já as rodas são de 16 polegadas de alumínio, o perfil dos pneus é 205,60. Já aqui atrás, temos um para-choque bem volumoso, nele ficam localizados os sensores de estacionamento, essa barra cromada, que chama bastante atenção. Também temos lanternas de neblina. Já as lanternas principais são halógenas, e temos ainda câmera de ré, que é de série. Como eu já havia mencionado, não há alterações mecânicas aqui na espinha, ela permanece com o motor 1.8 flex. Ele rende 106 cavalos de potência com gasolina e 111 cavalos com etanol. Já o torque é de 17,7 quilos. A transmissão é automática, de seis velocidades, você pode fazer as transições de maneira manual por meio de um joystick que fica na manopla do câmbio. Esse conjunto é um pouco ruidoso, porém, eficiente. Então você não vai ter dor de cabeça aí na cidade. E na estrada, quando você for viajar com a família, fica tranquilo, porque o carro não te deixa na mão. A minivan da Chevrolet recebeu nota C no comparativo geral do índice do Inmetro. Ela tem tanque de combustível de 53 litros e rendimento de 10,6 quilômetros por litro na cidade e 12,8 na estrada com gasolina. Se você prefere rodar com etanol, os números mudam para 7,2 quilômetros por litro no ciclo urbano e 8,9 nas rodovias. Eu lembro que você pode conferir esses dados em detalhes no catálogo Zero Kilômetro da WebMotors. Lá você também pode ver a ficha técnica e preço atualizado do modelo. O endereço do site está aqui na descrição, mas você também pode acessá-lo clicando na bolinha que está aparecendo aqui em cima. O acabamento da Chevrolet Spin ganhou mais variedade de materiais nesse facelift, inclusive couro. Temos couro aqui nas portas e ele fica ao redor das maçanetas e como você pode perceber, há uma predominância de marrom aqui dentro, principalmente aqui o destaque vai para essa peça que fica ao redor da central multimídia, também chega aqui até o lado esquerdo. É um plástico rígido, só que tem uma textura diferente. Na verdade, aqui tudo tem um plástico rígido, todos eles, nada é soft touch, mas pelo menos essa marrom tem uma textura diferente. Outro material muito presente é o cromado. Temos ele aqui na central multimídia, também nas saídas do ar-condicionado e em alguns botões giratórios. Aqui na esquerda, já temos o primeiro botão, que é dos faróis. Lembrando que esse carro tem acendimento automático também, faróis e lanternas de neblina. E vindo aqui para o meio, também temos esse detalhe cromado nos botões do ar-condicionado. Os três estão aqui, todo o gerenciamento da climatização é aqui e um pouco mais acima a gente tem os botões do destravamento e travamento das portas, além do pisca-alerta. E aqui perto já encontramos o primeiro nicho, o primeiro espaço para você colocar as suas tralhas. É um espaço aqui interessante, dá até para colocar uma carteira gorda como a minha, gorda somente de cartões porque o dinheiro está em falta. E vindo aqui, a gente já encontra na manopla do câmbio uma predominância de material em preto brilhante. O black piano, que está na manopla e ao redor dela, é um acabamento que agrega luxo, mas como você pode ver, ele para arriscar é dois palitos. Tem aqui até uns riscos do lado. Já a manopla do câmbio, ela tem o material emborrachado e aqui ao ladinho esquerdo fica o joystick para você fazer a operação manual das trocas de marcha. Aqui ao lado, temos a entradinha USB e também o cabo auxiliar. Lembrando que só tem uma entrada USB nesse carro. E a tomada 12 volts fica logo aqui ao lado. Agora vamos aproveitar e mostrar os porta-copos. Temos vários porta-copos aqui e de vários tamanhos diferentes. Então vamos começar com a nossa garrafinha magricela. Aqui ela cabe tranquilamente. Tem um espaço um pouco menor para a garrafa aqui, mais estreito. Aqui já não cabe muito bem. E a nossa mais gordinha cabe tranquilamente nesse espaço maior. E tem um outro espaço ainda aqui, um terceiro espaço, que a nossa gorducha ficou aqui estreita, mas coube com segurança. Já nas portas, o espaço é bem maior, é bem amplo mesmo. Talvez não seja nem o ideal você colocar garrafinha por aqui, porque até essa mais gorducha, ela fica bastante folgada para derrubar dois palitos, mesmo se eu tentar deitado. Vamos ver com a magricela, se deitado fica bem. É, ainda fica bem, mas você está até ouvindo aí, está balangando toda hora. Lembrando que o carro também tem porta-copos aqui nas portas de trás e também para quem vai na terceira fileira, mas aí é melhor você usar uma garrafinha mais magrinha. Vou aproveitar que a gente está falando das portas para mostrar o descansa-braço, aqui que ficam localizados todos os comandos dos vidros elétricos. Lembrando que todos eles têm acionamento por apenas um toque, então para descer e para subir um toquezinho. Também temos aqui o botãozinho para travamento dos vidros, para você não deixar a galera ficar abrindo e descendo. Já falando sobre retrovisores, todos os comandos são elétricos, mas eles ficam localizados aqui na parte de cima. E agora eu venho para o volante, que tem revestimento em couro, é uma direção elétrica e tem vários botões. Aqui do lado esquerdo estão todos os comandos do piloto automático, também conhecido como controle de cruzeiro. Já ao lado direito, a gente tem tudo relacionado a volume, troca de música, troca de estação e também comandos de voz. Lembrando que essa caixa de direção tem ajustes somente de altura, não tem de profundidade. Fica aqui ao lado esquerdo, também ao lado esquerdo ficam os ajustes dos bancos, então aqui sim dá para você mexer na altura e também na profundidade. Tranquilo, normal, sem segredos. Falando em bancos, todos eles são revestidos em couro, é um couro perfurado, em dois tons, preto e marrom e também temos aqui costuras azuis. Por fim, vamos mostrar o teto, que é de tom claro. Aqui a gente tem no quebra-sol um espelhinho, mas não há iluminação automática, nem um botãozinho aqui, você tem que usar o recurso aqui da Meiuca mesmo. E um detalhe é que o carro não tem porta-óculos, o que deixaria Marcelo Monegato muito desapontado. Falar de tecnologia na espinha é basicamente falar sobre a central multimídia, uma vez que o painel de instrumentos tem mostradores analógicos e a única telinha digital que a gente tem é um computadorzinho de bordo, muito simples, que basicamente mostra informações sobre consumo. Toda operação que você pode fazer para mudar a informação que você quer ver é aqui na chave de seta, do lado esquerdo. Então, não tem muito segredo, geralmente só informações sobre autonomia ou consumo do carro. Então vamos falar aqui da nossa central MyLink, que já é bastante famigerada, todo mundo já conhece, mas não custa nada a gente mostrar mais detalhes para você. Ela é muito intuitiva, aqui você tem na tela inicial, no menu, poucos itens, são simples de áudio, você tem a rádio, as estações de rádio que você quer usar, também você pode ver aqui a música que você pode colocar via Bluetooth, voltando para o início. Essa parte da galeria aqui, muita gente acaba não usando, você pode ver informações de algum vídeo, alguma foto, projetar aqui ao espetar um pay drive, mas nem todo mundo usa isso. Também temos aqui a parte do telefone e aqui as de configurações, essa parte de configurações são todas as configurações da central multimídia, então você pode mudar, por exemplo, o idioma que você quer ver, tudo funciona aqui. Esse do OnStar eu vou falar daqui a pouco e também temos a parte de projeção, é aqui que você consegue plugar o seu celular e usar as tecnologias, ou Android Auto, ou Apple CarPlay e a gente já mostra isso em vários vídeos do nosso HiX, mas não custa nada mostrar mais uma vez. Hoje eu vou mostrar o Android Auto. Para a mágica acontecer é muito simples, é só você colocar o seu USB no carro e no celular. E aí pronto, a mágica já acontece, o Android Auto indicando aqui e a telinha também já vai mostrando as informações. Aqui na telinha inicial, a gente já vê um menu com várias informações, me mostrando, por exemplo, o aplicativo de música que está aqui, eu posso usar aqui, aqui no caso temos o Spotify, mas você tem várias outras opções, já está bombando aqui imagens, mensagens de WhatsApp, várias delas, mamãe inclusive está aqui no meio, você também tem a parte do telefone e os mapas que você pode utilizar, aqui no caso temos o Google Maps, mas você também pode usar o Waze, que roda assim. E agora voltando àquela parte que eu pulei, do OnStar, lembrando que esse é mais um diferencial da Spin, está presente em quase toda a linha da Chevrolet e para você acionar, tem um botãozinho bem aqui no retrovisor e você entra em contato com uma central de atendimento, eles podem prestar serviço de concierge, mas também de segurança, tem assistência 24 horas, tem rastreamento do seu veículo e todos esses serviços funcionam mediante uma assinatura mensal. Boa tarde, seja bem-vindo ao OnStar, meu nome é Pedro, o que eu falo? Oi, boa tarde, é o Lucas, tudo bem? Como posso te ligar? Eu queria saber quanto está a cotação do dólar hoje. Certo, eu vou verificar a informação, só um momento que a gente lê. Ok, obrigado. Podia tocar um modão, né? Três e quanto? Tá certo então, obrigado, viu? Só isso mesmo, obrigado. Boa tarde. Aqui temos 4 metros e 41 centímetros de comprimento, para você ter uma noção, é a mesmíssima medida do Jeep Compass, que é um SUV médio. Já o entre-eixos é de 2,62, que é o suficiente para que a gente tenha aqui duas fileiras de bancos. E os bancos, ó, aqui da frente, estão ajustados para quem tem uma estatura mais ou menos de 1,70 e essa fileira aqui, que também pode ser ajustada, também está numa posição padrão. Assim eu tenho um espaço, ó, de um palmo sossegado, tranquilo, aqui para o banco da frente, lembrando também que os bancos são novos, eles são mais fininhos para que tenha mais espaço para as pernas. Aqui o túnel central não é totalmente plano, mas ele também não é muito alto, o que atrapalha é esse porta-copos, que está posicionado um pouco mais para trás. Só que como pela primeira vez temos um carro de 7 lugares no nosso AX, eu não vou vir para o meio agora, porque eu vou mostrar primeiro como é que funciona o ajuste desses bancos para a gente conseguir completar aqui toda a nossa espinha. Para alterar a posição dos assentos, é só mexer nos ajustes que estão localizados nas laterais. Todos os bancos podem ser deitados, mas só o da direita permite acesso à terceira fileira. Agora o Big é bom vir nessas produções que é proposital. E aí, meninos, o que vocês acharam aí atrás? Confortável? Que bom, então. Mais uma viagem curta, beleza. É, aqui para a gente, lembrando que temos a ilustre presença de Marcelo Monegato, aqui para a gente, o que complica aquele fator que eu tinha falado ali, não tem muito espaço para o pé aqui, onde você colocar, e lembrando que também dá para ajustar aqui a fileira do banco, que eu coloquei mais para frente, para que também os meninos tivessem um pouco mais de conforto lá. Só que com o Big aqui, fica muito mais apertado. Não tem muito espaço aqui, muito jogo para os lados, mas uma viagem curta até, nada muito grande, dá para fazer aí. A solução de sete lugares está aprovada. Vamos ver o porta-malas agora, né? Chega de sofrimento. Para ter acesso ao bagageiro, eu tenho que vir diretamente aqui na tampa do porta-malas, porque na chave, não existe nenhuma posição para abrir. Então vamos lá. Lembrando que esse bagageiro com os bancos rebatidos tem capacidade para até 756 litros. Para ser mais justo, deixei rebatido somente a terceira fileira e assim deu para colocar duas malas grandes e uma pequena, que são padrão aqui do raio-x. A gente ainda teria mais uma outra pequena, mais ou menos, desse porte para colocar aqui. Se você for ver, até que caberia, né? Mas o limite desse porta-malas na real é aqui. Então, sendo assim, são essas malas que a gente tem. O step fica aqui embaixo desse kit básico e é bem fininho, de uso emergencial, para você usar só até a oficina mais próxima. A Spin tem somente os dois airbags frontais, que são obrigatórios e também fica devendo itens de suma importância, como controles de estabilidade e tração, que convenhamos, não são itens mais exclusivos, só de carros de luxo. Freio a disco, só nas rodas da frente. Por outro lado, aqui temos encosto de cabeça para todos os sete ocupantes e também simples de três pontos. Nessa fileira, ainda há sistema Isofix para fixação de cadeirinhas infantis. Gostou da Spin? É o carro certo para você? Então cola lá na descrição, porque tem um monte de ofertas de zero quilômetro. Se você achou que o preço não está muito bom, não encaixa no seu orçamento, a gente também colocou link de seminovas. Passa lá que carro você vai com certeza encontrar. E se você quer ver um outro modelo aqui no Raio-X, não tem problema, passa lá nos comentários, a gente sempre está de olho. Com certeza você também vai ser atendido. Um abraço, até a próxima! Tchau!